Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é um pouquinho diferente. As pessoas têm me perguntado onde eu compro o material para fazer as minhas peças. Eu vou indicar para vocês uma das lojas onde eu compro o material. Eu quero ser bem claro que esse vídeo não está sendo patrocinado. Eu fui numa feira, eu comprei uma peça e gostei muito do material. Então eu resolvi fazer uma compra maior. Essa peça vem de Joinville, Santa Catarina. E eu gostei de como ela chegou na minha casa. Por isso eu quero mostrar para vocês. Mas, se caso eles quiserem patrocinar, melhor ainda, né? Pode mandar que eu quero. Quando o correio chegou, Lógico, eu fiquei super feliz sabendo que a minha encomenda tinha chegado, né? Estava ansiosa. O que eu mais gostei foi o detalhe que está escrito aqui, ó. Cheguei, use minha vontade. O mais interessante foi essa frase que eles colocaram. Senhor entregador, seja cuidadoso com essa embalagem. Ela será entregue para alguém super talentosa e muito especial. Então, só aqui, quando eu vi, eu já amei. Fiquei super feliz, né? Então, vim correndo para abrir a caixa. Mas eu quero abrir a caixa junto com vocês. Eu já tirei aqui, tá? A fita. Então, como ela vem embalada? Com plástico bolha. Vem aqui, eles agradecendo, ó. Por ter escolhido a peça. E veio também falando da Mega Artesanal de 2018, tá? Se vocês estiverem na Mega Artesanal, eu também vou instalar na Mega, tá? Então, se vocês dão uma passadinha. E agora, eu vou mostrar as peças que veio, que eu comprei, ó. Eu comprei essas peças que dá para fazer chá. Você pode fazer tanto para chá quanto para café. Mas aqui, dentro, é um kit, né? Que eu comprei, ó. Vem o kit, vem as chaleirinhas, xícaras, né? Um vasinho, um arabesco. Então, dá para você montar tanto o kit para café, quanto o kit para chá. E também, o que eles fazem, isso aqui, ó. Esses recortes a laser. Foi o que eu comprei também. E algumas também, foi mimo que eles mandaram para mim, ó. Eles mandaram assim, ó. Amigos da Arte Madeira Joinville merecem mimos. Amigos da Arte Madeira Joinville merecem mimos. Então, achei bem interessante também. Além dos que eu comprei, eu ganhei vários mimos. Isso aqui, não é que é patrocínio, não. Que eles mandaram, não. É mimos. Se você também comprar, você também vai ganhar. Então, por isso, eu estou indicando essa loja. Tá certo? Para vocês. Então, é isso aí. Se vocês gostaram e querem saber mais, onde eu compro as minhas peças, deixo o recado aqui no vídeo que eu vou responder para vocês. Ok? E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, se inscreva no canal, enche de like, ative o sininho para as novas notificações. Quando eu fizer um vídeo, você já vai ficar sabendo. Me siga no Instagram e no Facebook. Ah, deixe o seu comentário, caso você queira saber onde eu faço a compra dos meus materiais. Eu vou mostrar mais coisas para vocês. Nos próximos vídeos, eu vou estar ensinando essa plaquinha. Tanto para chá ou para café. Aí você vai usar a sua criatividade. Ok? Quer que faça de novo? Faça. Vamos lá. Porque é para fazer, faz bem feito. Não quero coisa mal feita. Cabeça, cabeça, cabeça. Pensa, pensa, pensa. Ele fica muito sério olhando para mim. Vamos gavar de novo?